E aí galera, aqui quem fala Ultragames, bom, eu vim aqui pra gravar mais um vídeo pro canal, eu vim aqui gravar a nova série do canal que vai ser sobre FNAF, vai ter uns 3 episódios, não sei se eu vou gravar o 4 né, porque é meio tenso lá. Mas talvez eu possa tá gravando, e eu queria dar meus avisos, que se você quiser um abraço, só pedir aí, se você quiser que eu falo do canal, só pedir também, tá? E vamos lá, e talvez galera, eu posso tá precisando dividir o vídeo em duas partes, então, se der alguma coisa errada, é porque eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes, mas, vamos lá. Ai ai ai, nunca joguei, né? Vamos lá. Opa, vou jogar só com o direito pra dar cama. Ai ai ai. Vamos lá galera. Vamos lá. Eu vou jogar uma mensagem pra você, para você ter a oportunidade de se livrar sua primeira noite. Eu, em que eu já trabalhei na minha oficina antes de você, porque eu já vi a minha última semana com a minha última semana, mas, eu sei que vai ficar um pouco confiante, mas, eu consigo te dizer que não existe mais não existe mais naquilo, mas, eu posso te dizer que não existe mais importante. Eu sei que é engraçado desse jogo, tenho a bateria mais rápido, né? Eu estou vendo aqui O que eu joguei mais foi o 3, então eu tô meio acostumado com o ar. Mas, também nunca joguei o 4, o 2 eu joguei mais ou menos, o 2 é tranquilo, mais tranquilo que um, eu acho, minha opinião é bem mais tranquilo que um, o Nemo sendo um dos primeiros, é o mais tenso que tem, Nemo não tem Springtrap, Shadowbone, Nightmare, é um dos mais tensos que minha opinião tem, ó, pra vocês verem, a câmera fecha do nada, gente, do nada, ó, ó, ó o Fred, velho, que merda é essa, velho, não é o Fred, velho, mano, quem é esse, velho, parece Springtrap, mas não pode ter nenhum, velho, bicho feio, mano, é louco, velho, Nossa, 3 horas da manhã, esse cara já tá começando a andar, velho, velho, tico, o Fred tá ali, velho, ah, é o Bonnie, é ele mais, igualzinho Springtrap, ele sumiu, velho, velho, cadê ele? E aí, gente,everia que see in profissionais, não sei se nada, vamos ver, Ah, o 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 sai 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 bichão feio o 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